Ó, meu amor, não foi isso que eu quis dizer, tá? Não, não. É dizer, então, que você se arrepende de ter casado comigo. É isso. Amor, eu não me arrependo de ter casado com você, mas eu me arrependo da quantidade de dinheiro que a gente gastou, meu amor. Uma festa que a gente mal aproveitou, a gente lá se lascando e o povo endoidando, descendo na boquinha da garrafa. Eu não vi ninguém endoidando lá. Como não viu? Porque eu tava endoidando também. Como é que é? É. Tá vindo doidando. E ajudando a esvaziar as garrafas pra eu caprichar na coreografia. Caprichar na... Bolognesa, é por isso que eu fiquei lá me lascando sozinha, te procurando e tu não tava. Ah, para de negócio. Não muda de assunto não, que você adora jogar o assunto pra cima, pequenininha, pai. A gente não aproveitou a nossa festa melhor porque eu caí na sua ideia de a gente preparar o buffet. Sabe por quê? Porque a gente economizava. Era pra economizar mesmo. Mas adiantou do quê, Raoni Bolognesa? Tu pegou, inventou de comprar aquele negócio, aquele milho artesanal, não sei o que, orgânico, aquele negócio caro que sua amuleta e aí parece que tinha um espantalho em cima do prato das pessoas. Ah, eu tô também desnecessário. Quer dizer que investir, gastar no dia mais feliz de nossas vidas é desnecessário. Agora é pra comprar suas blusinhas, né? Isso aí é investimento. Você não venha falar das minhas blusinhas. Não venha falar das minhas blusinhas. Eu sei que você tá saindo por quê. Eu tô saindo mesmo. Eu não termino de falar, não. É a Emelinda, por favor. É a Emelinda do Santos Alves. Ô, Bolognesa, esse molho tá muito grosso, não tá, não? Rapaz, grossa lorona. Isso aqui tá parecendo é massa corrida, rapaz. Eu vou ter que consertar isso, não sei como. Ah, já sei. Ô, Galante, vai mexendo aqui que eu vou buscar um negócio. Vou buscar um tempero aqui atrás, na casa de nega Joe. Eu não posso não ter onde ir, rapaz. Fica aí, rapaz. Vai melar minha roupa nova. A manhã mandou de cajazeira. Roupa, beleza, mano. Aí, Joe, vou falar uma coisa pra você. Tá escrito aqui, ó, Juvenil, por acaso, na minha testa. G-U-V-E-N-I-U. Olha, não vem com pergunta de Enem pra cá não, que eu tô numa força-tarefa aqui. O que você tá fazendo, Joe? Eita. É o dente, é o dente. Pega aqui pra não queimar. Como assim que pega aí o vídeo? Oi, rainha da minha vida. Tudo certo pra hoje, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. De que hora a gente vai mesmo assim? O que é que tu tá fazendo, mula? Não, tu não. A outra mula aqui. Não, a outra não. Só tem uma. É a que tá aqui. Não, meu amor. É... Ei. Não, eu gosto das mulas. Mas não é você que é a mula. Deixa eu só perguntar um negócio. O dente tá de pé ainda? Graças a Deus. Depois eu ligo, viu? O que foi que tu fez aí? Desgrama. Olha pra aí. Estourou. O bolhoença vai me matar agora, viu? Opa, achei. Achei o tempero negadinho. Valeu. Opa, valeu. Agora vai. Ô, gente. Nossa, eu já vou indo, tá, pessoal? Tá escrito aqui, ó. FUI. Fui. Valeu. O que é isso, rapaz? Ô, gente, quem mandou você fazer isso, rapaz? Quem mandou foi... Foi já. Tá maravilhoso. Já que você mandou eu ficando aqui, aí eu dei uma incrementada, não sabe? Rapaz, que delícia. Ai, nem Ana Maria Braga consegue fazer um negócio desse galante. Ai, tu gostou, pô. Você botou caixa de curralinho aqui, foi? Não, aqui. Tem nada disso, não. Isso aí é um segredo da família galante, que é passada de geração pra geração, entendesse? Rapaz, que delícia. Então vamos fazer o seguinte, rapaz, se você fizer mais uns baldes desse molho aí, eu prometo que eu boto o seu nome no cardápio. Vai ser assim, ó. Molho do galante. Gostoso, irradiante e inebriante. Fechado? Fechado, agora com condição. Com qual? Bota meu contatinho também pra quem quiser mais informação sobre a inspiração ligar pra mim. Tá, 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 vamos lá. Vamos começar, porque o pessoal tá começando a ligar, já mandaram mensagem de texto. Tá demais, aqui é sucesso. Sucesso! Arrivei, gente. Arrivei, gente. Vambora. Vambora. E é por isso que eu acho que a bike é culpada por tudo mesmo, sabe? As guerras no mundo, a fome do planeta, a aparição dos coach, tudo mesmo, sabe? Isso não tá dando certo, tá? Vamos tentar outra abordagem. Vem, levanta, levanta, levanta. Fica em pé, Jacques. Calma, era só ter pedido que eu ficava, né? Tá. Presta atenção. Vamos tentar uma coisinha diferente aqui, um teatrinho, tá? Vamos fazer um negócio. Olha pra mim. Finge que eu sou uma bicicleta e fala tudo o que tu quer falar que tá aí dentro, vai. Ah, eu não consigo, Emílio. Eu gosto muito de você, eu não quero te xingar. Não, Jacques. Jacques, foco. Olha no meu olho, confia. Tá. Confia, tá? Tá. Vamos lá. Fala. Você é uma boba, tá? Você é uma bruxona com essas duas rodas finas. E é por culpa sua que eu não conseguia brincar com meus amigos, tá? Porque ou eu ficava sozinho pra trás, ou eu tinha que pegar carona na bike do Lucão. Aí eu sentava no cano da bike do Lucão e eu ia vindo com aquelas ruas todas esburacadas e aí o meu cóccix ficava doendo muito e eu chegava na pracinha com o cóccix chorando, praticamente. Isso. Põe pra fora, continua. Continua, tá dando certo, vai. Eu não conseguia. Já sei! Jacques, você não sabe andar de bicicleta, Jacques. Eu não sei andar de bicicleta e é muito difícil, sabe? Você tem que equilibrar, pegar num guidão aquelas rodinhas finas e é humilhante porque até a minha fenteada, sabe? Ela tem sete anos. Tá. Já sei. Tenho uma solução. Vai lá, pega a bicicleta da tua enteada e traz aqui que a gente vai fazer um negócio. Será que vai dar certo? Vai dar certo, Jacques. Eu vou. Vai! É isso aí! Seu guerreiro! Vamos, guerreiro! Tô até mais leve. Eu quero que você vá na lotérica fazer uma fezinha pra mim. Ô, senhor, eu vou pegar aquela fila da lotérica pra rezar um terço pro senhor? É apostar. Eu jogo num número já faz 40 anos, mas hoje eu tô sentindo que vai dar mesmo. Olha, você falou, já senti aqui, ó. Eu sou meio sísmico, né? Pra você ter uma ideia, eu só caí duas vezes nessa moto. Só caiu duas vezes? Hoje, né? Ontem eu caí três. Ah, entendi. Tô sentindo mesmo que dessa vez esse número vai dar. Eu vou lá dentro pegar um papelzinho pra anotar os números, tá bom? Ah, não. Não precisa. Eu anoto na minha mão mesmo. Tem certeza? Sim. Olha, se eu ganhar, te dou uma parte do dinheiro, hein? Ah! Combinado. Assim eu te emocionei. Eu posso te chamar de papai até? Papai agora não. Tá. Anota. 22. 32. Aí, Veloso, cuidado com essa churrasqueira aí, pra não fazer que nem seus neurônios, né? Que se gastar demais já torra tudo. Não, mano, tá suave. Eu tô ligado no bagulho aqui. Tá ficando mal bonito. Hum, tô vendo. Olha lá, o casal chegando. Quem é vivo sempre ri por último olhando os dentes do cavalo dado, hein? É, sabe o que que é? A gente queria pedir desculpa por trocar vocês. Peraí, a gente foi trocado? Quer dizer então que o galante é a Lourona, o Veloso é a Cleide e eu sou... o Jackson. Uau! Não viaja, Nóia! Ensuna! Tentar, por tentar... Ei, volta. Tentar trocar vocês. A gente experimentou outros motoboys, a gente até tentou deixar vocês sem corre, porque o Manolo fez uma proposta irrecusável em relação ao aluguel. Mas aí a gente percebeu que... irrecusável é ficar sem vocês. Uau! Olha lá, galera, eu não falei, mano, que nós somos nóis, ô. Só nós aguentamos... Tire do Bolognese. Só nós aguentamos o banheiro sem papel. Só nós aguentamos a bagunça do CD. Só nós aguentamos o bolo da Hermelinha. Quem não faz, eu vou arrepender. Não, calma, esse é o retiro, tá? É gostoso mesmo. E aí, vocês perdoam a gente? É, reunião de grupo aqui. É o quê? A gente perdoa. Perdoa. Mas não é pra fazer mais isso, não, viu? É... E se quiser ficar no churrasco, tem que entrar no rádio. Ah, então eu vou buscar o bolo que eu fiz. Não, não, não vai buscar o bolo, não. Não, amor, não precisa que bolo não combina com churrasco. É... Não, não vai ter aí. É, eu vou pegar. É, eu vou pegar.